A rádio legalidade.com.br traz hoje Manoel Dias, secretário-geral do PDT. Secretário, o senhor estava onde exatamente quando eclodiu a campanha da legalidade? Eu era um jovem aí de 16, 17 anos, presidia na época a União Catarinense de Estudos Secundários e me encontrava em Florianópolis. Mas como Florianópolis se transformou na sede da resistência à legalidade? No convívio dos golpistas, né? Dos golpistas, porque lá sediava, estava sediado o 5º Distrito Naval, que era a maior autoridade militar do sul do Brasil. E comandava o 5º Distrito Naval, o almirante Rademacher. Que chegou a ser vice-presidente da República do Golpe. Do Golpe Militar. E então, logo, eles começaram a nos procurar para prender. Ele foi também chefe da junta militar que sucedeu ao governo Costa e Silva, né? Quando ele caiu doente. Perfeito. E aí começaram a nos procurar, os líderes estudantis, líderes sindicais. E nós fugimos. Eu voltei para Criciúma, que é a minha terra, minha cidade. Que fica pertinho lá do Rio Grande do Sul. Que fica perto da fronteira do Rio Grande. E as tropas do 3º Exército, na época o 3º Exército, que era sediado no Rio Grande do Sul, eles avançaram até Criciúma, no aguardo, para fazer o confronto com as tropas do golpe que estava sediada em Florianópolis. E a presença das tropas do Rio Grande do Sul em Criciúma criou-se um ambiente de solidariedade. A população trazia comida, flores, fazia festas e criou-se ali um ambiente, porque permaneceram ali durante uma semana, no mínimo. Agora, aí a população, a comunidade de Criciúma ou a comunidade do Estado em geral? Do Estado, porque a legalidade foi, com certeza, um movimento que mais politizou brasileiros. Eu sou um politizado pela legalidade, porque você despertou o porquê daquilo. A causa que levou aos militares tentar impedir a posse de um presidente legitimamente eleito. E o nome legalidade também trazia, na juventude, um interesse muito grande, porque quem é que não é pela legalidade? Então, isso fomentou em muitos brasileiros, como se viu na prática depois, pela adesão, porque foi o maior momento cívico-militar até hoje que o país teve um homem com um microfone desse, com uma rádio lá do Rio Grande do Sul, conseguiu levantar o país inteiro, e abortar um golpe que já havia sido deferido. Os militares já tinham declarado vaga a presidência da República e empossado o presidente da Câmara, René Ari Masili. E tiveram que retroceder em função de que o povo do Brasil inteiro se levantou, conclamado por Brizola, através da rádio. É engraçado que Santa Catarina, um pequeno Estado, mas está colado no Rio Grande do Sul, mas era dominado pelas oligarquias na época. Daí a importância dele estratégica para os golpistas. E dizem até que o porta-aviões Minas Gerais chegou a ancorar lá. Todas as tropas, porque ali sediava a sede do golpe. Então, todas as tropas de navios, aviões, foram conduzidos para lá. Então, aquilo ali era uma ponte aérea de aviões, Minas Gerais, toda a força para fazer o confronto que estava estabelecido para ser feito no Morro dos Cavalos. É um morro que fica entre Florianópolis e Criciúma. E depois, com os entendimentos que houveram, não se efetuou, não houve esse confronto. Mas as tropas, tanto de um lado como de outro, estavam preparadas para esse embate. Agora, secretário Manuel Dias, eu queria só, de sua parte, que nos desse um pouco do olhar para o futuro. O que é que significa a legalidade, nos dias de hoje, nessa sociedade, sob a ditadura midiática, sob a ditadura dos grandes meios de comunicação, onde os líderes são mais dependentes, são mais conduzidos por esse aparato midiático, do que propriamente levados pela voz do povo? Eu acho que o golpe militar foi um grande retrocesso. Mais do que a violência que praticaram contra nós, as prisões, as torturas, do ponto de vista nacional, a médio e longo prazo, eles alienaram o país. Eles destruíram uma geração inteira de políticos que estavam emergindo e que tinham posições nacionalistas, posições de esquerda. Eles impediram o surgimento de novas lideranças. E hoje nós vivemos aí essa orfandade política, onde o debate no Congresso Nacional, ele não se dá sobre a visão ideológica. Criou-se um discurso de que hoje é tudo igual, não há mais direita nem esquerda, e isso vai causar a médio e longo prazo para o nosso país um grande prejuízo. O país está crescendo, o país está se desenvolvendo, mas tinha que ter um debate. Desde a morte do Brizola, sete anos atrás, não se discute mais. Não há um grande debate nacional sobre os destinos, sobre o futuro, sobre a soberania, sobre a preservação do capital nacional. Essa desindustrialização que o Brasil está sofrendo, isso vai causar um prejuízo irreparável para nós, porque nós vamos perder na história, vamos perder no tempo, o controle e o domínio da indústria de ponta, da tecnologia, da inovação. Então eu acho que a legalidade, ela foi um momento importante, mas o que se sucedeu com o golpe militar de 1964 foi um retrocesso. Nós entrevistamos o secretário-geral do PDT, Manuel Dias. Música Música